Caju tatuado na pele. A paixão da produtora de cajuína Glauciana Araújo pela fruta é intensa. Ela participa de todos os cursos oferecidos pelo Sebrae e Fiep. Quer expandir os negócios e veio de Matões, no Maranhão, para participar da CajuESP. Eu já participo da CajuESP todo ano. E aí, como eu e meu pai a gente produz, a Cajuína é sempre bom, a gente está se atualizando. No caso, como ele está viajando a trabalho, eu venho, aí depois eu passo todas as informações a ele. Você está gostando de participar desse curso especificamente, que é a produção de licor de caju, que é mais uma, pode ser mais uma alternativa aí para vocês? Sim, eu mesma estou gostando e é uma coisa que eu mesma posso passar para frente junto com ele, né? Aprendendo tudo. Tudo. É para a Glauciana e todos os produtores de cajuína que o 4º Festival de Cajuína oferece cursos, oficinas e seminários. Durante os três dias do evento, o Caju, fruta tropical apreciada em todo o Brasil, e a cajuína, patrimônio cultural do Piauí, vão movimentar estandes e dinamizar a economia. O evento é promovido pela cooperativa de produtores de cajuína do Piauí, CajuESP. Já começou com o Forte aí, né, que é a oficina do licor de caju. Nós estamos aí com umas 30 oficinas ainda para acontecer até sábado, né? Oficina aí, vamos ter da rapadura, vamos ter do doce cristalizado, vamos ter da enxestia, que é uns cursos relâmpicos que vai ter lá dentro, que é aqueles interativos. Vamos ter várias capacitações na parte de culinária também. É um evento voltado para o produtor. Esta é uma unidade móvel do Cozinha Brasil, já que importantes entidades paraestatais que atuam ao lado do Estado e compõem o chamado Sistema S, como o SESI, o SEBRAE e o SENAR, estão dando suporte técnico a CajuESP. Os cursos de produção de cajuína e licor de caju foram ministrados pelas equipes do SESI e do SEBRAE. Nós estamos orientando os produtores na parte de legalização e ajudando no processo de fabricação da maneira correta. Então o SEBRAE, ele acompanha os produtores durante todo o ano na parte de legalização junto ao Ministério da Agricultura.